Salve, salve, amigos e amigas do canal Dicas Educação Física. Eu sou o professor Márcio Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as novas regras de tiro lateral no futsal. Você vai entender o que mudou na cobrança de tiro lateral no futsal em 2020. Antes de começar esse vídeo rapidinho, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixar o seu like nesse vídeo para você não esquecer. E se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro do canal Dicas Educação Física. Vamos lá! Bem pessoal, vamos lá começar a falar sobre o tiro lateral no futsal. Vamos lá! O tiro lateral deve ser feito em até 4 segundos. Então toda a cobrança de tiro lateral deve ser feita em até 4 segundos. Se você ultrapassar esse limite de 4 segundos, haverá uma reversão de tiro lateral. O tiro lateral será dado para a equipe adversária. Também não é permitido o gol direto de tiro lateral. E aí quando a gente fala gol direto, é gol a favor ou gol contra, né? Se você chutar a bola diretamente para o gol adversário, para a meta adversária e fizer um gol, será dado arremesso de meta para a equipe adversária, né? Não vai valer o gol e o goleiro adversário vai cobrar um arremesso de meta. Já se você, né? Se der a louca em você, se você fizer um gol contra a sua própria equipe, né? Chutar em direção a sua própria meta, a meta defendida pelo seu goleiro e a bola entrar, aí será dado um tiro de canto para a equipe adversária, né? Um escanteio para a equipe adversária, ok? É meio estranho falar de gol contra de tiro lateral, mas eu já vi isso acontecer, pessoal. Quando eu jogava na equipe escolar, né? Na época eu estudava no ensino médio, um colega nosso, né? Lá na equipe da escola, estava com raiva porque ele estava no banco de reservas. E quando ele entrou, ele foi cobrar um lateral e cobrou direto para o nosso gol e fez um gol contra. Acontece. Vamos lá. Bem, agora outras questões em relação ao tiro lateral, né? O tiro lateral deve ser cobrado obrigatoriamente com os pés. A bola deve ser colocada sobre a linha da quadra. Você está vendo aqui, ó, na imagem, a bola sobre a linha da quadra. Antes da nova regra agora de 2020, a bola poderia ser colocada um pouquinho fora da quadra, né? Um pouquinho para cá não teria problema, era permitido. Nunca você pode colocar a bola dentro da quadra, né? Antes eu poderia botar um pouquinho fora ou em cima da linha. Mas agora, em 2020, você só pode botar a bola em cima da linha. O lateral deve ser cobrado com a bola exatamente em cima da linha da quadra, ok, pessoal? O jogador que cobrar o tiro lateral pode estar com o pé em qualquer lugar da quadra. Essa é a principal alteração da regra em relação ao tiro lateral no futsal. Antes dessa nova regra, você tinha que estar com os pés fora da quadra, como a gente está vendo aqui nessa imagem, ou no máximo encostando uma parte do pé na linha, era permitido. Agora, com a nova regra, então, é basicamente duas coisas que mudaram. Uma, a bola tem que estar em cima da linha da quadra. E dois, você pode colocar o pé em qualquer parte da quadra. Fora da quadra, em cima da linha, ou até mesmo dentro da quadra, agora, com as novas regras do futsal, é permitido, pessoal. E outra questão que mudou em relação à regra do futsal, que eu não escrevi aqui, é o seguinte. Antes, se você cobrasse o lateral diretamente para fora da quadra, se cobrasse assim, diretamente para fora da quadra, você repetiria o lateral porque a bola não teria entrado em jogo. Agora, não mais. Se você cobrar o tiro lateral direto para fora da quadra, será dado o tiro lateral para a equipe adversária, ok? Porque como a bola está em sobre a linha, subentende-se, né? Que a bola já está dentro da quadra. Então, se você cobrou para fora, o tiro lateral será dado para a equipe adversária, ok, pessoal? Qualquer dúvida, deixe um comentário aí, que eu respondo para vocês. Se tiver que fazer outro vídeo também, eu faço. Não tem problema nenhum, pessoal. Quero pedir desculpa para vocês se o áudio e a imagem não estão tão boas como costumam estar aqui no canal Dicas de Educação Física. Porque hoje eu estou gravando no celular, eu não estou em casa, né? Estou fazendo uma pequena viagem aí para resolver umas questões. E para não deixar o canal sem vídeo, eu estou gravando aqui no celular mesmo, tá bom? Então é isso, pessoal. Não se esquece aí de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder colaborar com o canal Dicas de Educação Física, você pode colaborar clicando em aplaudir ou se tornando um membro colaborador aqui do canal Dicas de Educação Física. Na descrição do vídeo tem material complementar, como sempre. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.